Eu preciso te contar uma coisa, você foi enganado com um discurso político, mentiroso. O Zema sempre disse que a Copasa estaria sendo usada para fins políticos e como caminho de emprego. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu. A Copasa, da mesma maneira que a Semig, são fontes de reclamação. E nós só vamos conseguir resolver esses problemas com a privatização. Essas duas empresas foram usadas politicamente, se transformaram em cabides de emprego, tiveram recursos indevidamente sacados, distribuíram muito mais resultado do que deveriam e a situação hoje é essa. Hoje, podemos dizer que o discurso do Zema encaixa no seu próprio mandato enquanto governo do Estado. Recomendado pelo governo, a Copasa alterou o PCCS e hoje permite que qualquer pessoa possa gerir a empresa. Há exemplo do recurso humano da Copasa, que está nas mãos de uma pessoa que não conhece nada da Copasa. Agora também, recentemente, no dia 14 de abril, o Conselho de Administração da Copasa reuniu e alterou novamente o PCCS para encaixar um derrotado político indicado pelo governo Zema. É isso mesmo. O Charles Evangelista, hoje, ocupa um cargo comissionário na Copasa recebendo uma bagatela de 37 mil reais por mês, fazendo do discurso do governo Zema uma verdadeira contradição. E aí Obrigado.